A final do Brasileiro de 80 inesquecível entre o Flamengo e Atlético Mineiro. O Rogério Negro lá frente. Alunzito lançando para Nunes. O Eirinho Nunes que ganha na corrida do lateral direito Orlando. E bate na saída do goleiro João Leite. Nunes e José de Assis Aragão foram personagens importantes para a conquista do Flamengo naquele dia. E o Galo tinha o goleador Reinaldo. O maior jogador da história do futebol mineiro depois do Pelé. Veja o primeiro gol dele no jogo. O centroavante recebeu de Toninho Cerezo. E gira na frente de Marinho e chuta sem chances para Raul Guilherme Plasman. A galopura vibrava em Minas e também no Mineirão. Mas o Rubro Negro tinha Zico. Era um timaço. O Júnior pega o rebote da zaga e arrisca de fora da área. Na primeira tentativa a bola fica em palinha e na segunda Zico domina na área e bate. Era o Mengão em vantagem. A maior torcida do mundo vibrava demais. O Maracanã Flamengo 2 a 1. O Galo chega ao empate com o Reinaldo. Tava machucado, coitado. Mesmo assim ele empatou. Empatou de novo. Ele acabou aproveitando o cruzamento do Éder, Aleixo. Marinho e Manguito vacilaram. E o matador Reinaldo, mesmo contundido, não perdoou não. O Toninho Cerezo participou da jogada também 2 a 2. Minutos depois, o Reinaldo seria expulso injustamente pelo cruel José de Assis Aragão. E depois foi batista depois do jogo. A situação ficou mais fácil para o Flamengo. E chegou o gol da vitória com o Cabelo de Fogo Nunes. Ele era chamado de Cabelo de Fogo lá no Santa Cruz. O centroavante fez o vestido de gato e sapato. E marcou. O Flamengo foi campeão com esse time. Raul, vai vendo os gols de novo aí. Enquanto eu repito o time do Flamengo de 80. Raul, Toninho, Manguito, Marinho e Júnior. Andrade, Cartegiano depois Adilis, Zico, Tita, Nunes e Júlio César. Técnico Coutinho, o Claudio Coutinho. E o Galo perdeu esse jogo emocionante com Jean Leite, Orlando depois Silvestre. Osmar, Luizinho depois Geraldo e Jorge Valença. O Baiano. Chicão, Paulada, Toninho, Cereza e Palinha. Pedrinho, Reinaldo e Éder. Técnico, Procópio, Cardoso e Neto. Primeiro de maio de 80 no Maracanã. Emocionante. Flamengo 3, Galo 2.